Música Meu nome é Rafaela Araújo, sou coordenadora da Associação Estação da Cultura na cidade de Arco Verde, Pernambuco. Música Em 2001, eles tinham ocupado esse espaço, um grupo de atores tinham ocupado esse espaço, estava abandonado na cidade, servia como ponto de prostituição, uso de drogas, desolva de corpos, inclusive. E os artistas, a minha cidade sempre foi uma cidade que pulsa a arte, tem muitos artistas, principalmente de teatro, mas tem muitos músicos, tem artistas plásticos, tem dançarinos, e aí não tem espaço. E aí os atores cansados disso pensaram, vamos ocupar a estação. Chegaram lá e moraram nove meses lá dentro, sem nada. Música E aí a gente entrou no movimento, né? Já muitos jovens ainda. Os coordenadores da época identificaram na gente já uma coisa diferente, né? Que a gente poderia dar continuidade ao projeto. E aí nesse mesmo ano que a gente entrou, surgiu o edital da Brasil Foundation. É... A gente montou um espetáculo, e todo mundo estava com seu figurino, não tinha figurino, a gente tinha, comprava coisa sem dinheiro, pedia aos pais, pra pagar depois e tal. E aí quando surgiu o edital, que a gente foi aprovado, assim, foi uma coisa espetacular, né? Pra nossas vidas. Música A gente formou cinco núcleos. Cada núcleo tinha um representante. Eu era representante, tinha educação e pesquisa, tinha comunicação, artes plásticas, música e teatro. Tinha dança e capoeira, que estava dentro de artes cênicas. E aí a gente começou a ser formado pra coordenar a instituição. E aí a gente, depois, no ano de 2004, depois da presa fundeixo, a gente foi aprovado como ponto de cultura. A gente foi a primeira a assinar o convênio no Brasil. Música O que a estação representa pra mim, acho que foi a porta de abertura pra minha vida. Música Música